E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui do canal, se inscreva aqui no canal Rimasulo HD, deixa o like, ativa o sininho, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, então bora lá reagir né rapaziada, já tô fazendo hora demais, então bora lá né rapaziada, bora, 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 deixa o like. De rica, vou te matar de rica igual a bomba do Coringa, deixa a cira, você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. 3, 2, 1, rima, 3, 2, 1, rima, 3, 2, 1, rima, ela fala do Coringa e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme, Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação, mas atuação de mandarima, mal que se fudeu, cê não percebeu, já era crau que cê perdeu. No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo, não é nada, na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência. Não é minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência, mas cê entendeu realmente essa fosta, cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos, nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. A pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina, só que parceiro, eu venho e mando meu free pelo visto, cê esqueceu o que é ser um MC. Aplausos 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 Você sabe, né, meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolás Então calma que na batalha onde você me irrita Não é o Mintolás na batalha, você não mita Então cê calma, parça, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Meu mano, eu faço, meu mano, eu vou provando que eu tenho gravato Até porque já cortou, beleza, sou MC Então vai aí que você é foda, eu quero vir fazer seu frio Na verdade, mano, você tá ligado longe Porque eu faço por causa que eu vejo MC na frente E eu já faço por cima, fazendo rima Por causa que cê tá ligado, eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro de onde eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conheci a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe, não vou fechar do papo Você não tem ideia feia Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandando na U.T. Bate o papo E aí, Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Nicolás, sei que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Vou ser mal educado Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza que Sua cabeça agora é o JÁ Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Cê sabe que agora é o passo de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é devochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que a Lenin se te botar pra dormir É, não me entende Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano, você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo, tava na minha frente E eu já vou mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de cantar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano, você tá ligado Que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui Eu vou mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate palma Aqui sem perder a tia Porque eu vou te mostrar que criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa esse moleque Que tá pelo trap, pelo drill e tá pelo bumprap Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o paque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado até com isso Mas no final de tudo não adianta Lembre-me que que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro, deixa eu explicar Eu sou a mãe nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha frente Debochar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O show é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Não vai querer Não vai querer Quando eu tinha sua idade Meu parceiro não sabe o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se eu tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho, eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma É comum Eu te bato agora mano Porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quando eu tropei no bicho Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rimar na boca E você Se tivesse não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando Repete Não entendi Aê Rima feia Que você tentou mandar Que para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão A que tá mais quente Que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto fala É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito É pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí então pré Vai se fuder Fogo e gel Então vem derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim você é um cuzão Calma pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ô seu babaca Mas você sabe que eu sou quente Como eu nunca Tipo lava Tipo lava Só que Passou a casa Você vai lá E o Breno vai rimando Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava menos um Breno é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço Eu faço freestyle e aumento O nível Até porque você não é magma Nenhum Malandro bumbum O que que tá acontecendo Com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo ou faco Da próxima vez Eu acerto um golpe mais fraco Eita Você pode teria negra Tu vai ser pantera negra Ô 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 Vai deixar? Ué É pantera negra, tudo bem Só que na batida Eu vou te ter certeza Manu cano Que comigo é versiprosa Antê Porque eu não te ter certeza Manu que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa 3, 2, 1, ré Cês só falam de bem 10, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro, quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio, então tomem esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap, porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap, tu não faz mais que a tua obrigação 14 de idade, peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão Falou de pantera, não se define, pantera negra, pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black Panther tá vindo, melhores MCs mirim Tem língua e não vi, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Emmanuel não vira MC, porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera lavanda Aqui duas zainhas, zainhas de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve Quer marreta, dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais com a Bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores de falta do arco-íris Ai, 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 ai Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vem da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta, minha vem daqui do som porque é ela que me alimenta Ele fala de caixa, você com ela pode falar de caixa, mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível, a caixa é baixa, tá combina com seu nível Aí cuzão, você deu vacilação, minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores, e é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade, tipo caixa de ferramenta e eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz ruadores, só que eu não trago a caixa, eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata, é David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado, senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o brindado, a refusão, pra mim isso é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente, porque eu sou a chave de fenda que abriu a merda na sua mente E eu tô na rua, e eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones, eu trouxe um balde não, trouxe um jardim das flores E fazer valeu um freestyle Na busca incessante de história com punchline, nego Estourando sua cabeça e fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando, como fosse um prega eu tiro Seu ego da frente, sou inteligente É, sou nega igual o imposto, eu sou diabo, sou quente E eu não morro com bala, porque eu tô tipo o Fifty Sente Cara da noite hoje vai morrer como indigente Foi esse aqui, foi esse flow, deixa esse mano na cara do gol Você até tentou, eu decentei, foi pom 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 Se é ruim igual fala, pom 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 Porque você tem pom 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 Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia Os cara ficou rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF dos incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pega o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem conversou pra quem termina Você se fudeu, faça o meu verso, eu tô junto com... Faça o meu verso, eu tô junto com Deus Mano, você pega sua prova e seu não, fica se mal e não entendeu Compreendeu, que você é falso, todo o espaço não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC que é menor que eu Uou, só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o fã, quem é do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também, quando eu faço o bem Pode dizer, eu vou te falar bem Não tem quem tem, sabe que eu trai Mas eu arrependo, então vem que tem Tá vendo, amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí 3, 2, 1, 3 Agora tenta fazer as rimas que eu faço Que aí eu demonto que você é capaz Discussão, tá onde eu venho com o meu desempenho Você não é um tênis, me amarra o cadarço Fica pra baixo, tá da hora, legal Você é bom, você encaixa no beat Vai bonitinho junto com seu irmão Se fuder lá na barroa Da RZU, fecha o wiki Tamanho não é documento Por isso a MIT te aflige Hoje eu mudo a porrada o ditado O que vem de baixo o mano te atinge Eu sou o freguês do neo Essa rima não foi rara Teu irmão mano, o que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você, parceiro, quando você vai fazer alguém de refém Seu refém, ou seu freguês é quem Fala pra nós, você não rima bem Tira sua lupa, sua rima procura Porque eu vou querer e aqui não tem É porque eu vou estar te assustando Vem de baixo da sua cama Ei, nessa Superdome só o que Trepê, 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 trepê É um zudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa, tô mal no script Qualquer coisa cê sabe desenvolve Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no tic-toc Merda Jando no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho e coqueijou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Não fiz criar do RJ Tedeto Ele dá pra um adolescente Não precisa lidar junto Oh, 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 oh Ei, ei Cê sabe que eu sou perverso Junta você e o Johnny Tão chato pra caralho Cês faz um trio e me buscam Aniversário que eu Doce? Muito clichê Voça que a promo não sabe fazer É E se é zero, cinco, um Anota pra com o DDD Por isso que faço meu garço agora sem corte Tchela um expulso da trap de fato Zulus é um expulso aqui perto da norte Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil e veio o elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade de mão Até esperei um ataque mas foi em vão Se achando que vai pá mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pegue essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto e ver essa treta eu já tô pronto E pra você, magão, cê sabe não vai dar desconto Não é o teatro só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra esse show não ser de improviso E ligando nós mostra qual é o outro lado Aí vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista, o seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena só fala, cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip hop É, só lembra desse movimento Mas a leal, eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez no regional que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo, afinal Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes Falava, esse daí é embaçado Várias punch, várias métricas, estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo é nós que tomou o show Que hoje em dia tá abrindo e fechando as cortina E inspirando várias manda-rima numa Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça Eles pensam que é louco, tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história Que isso salva a vida, uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora E o agora tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa Além do que passou, além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue eu nunca vou dar pau Boi É uma mesmice e foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falar, se eu te visse Antigamente ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos, nas rimas, nas punch, tudo que compõe O espetáculo que a gente faz e mais da hora de tudo isso É você tá aqui e conseguir prestigiar a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco, na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco, por isso a gente já comemora Acabou a batalha, pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho, eu preciso tirar foto, meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são não representam nem 10% E você sabe bem que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas quando eu não tava pronto O colama que caralho é valendo 500 contos Mas se não fosse agora, se não fosse a rimar do mesmo jeito e não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria que a gente compartilha É muito foda a batalha ser um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem recorde, só querem business Guinness, tipo o Guinness Book Caralho, eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jailuk Ó as ideias que hoje não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém Fechou? Acabei de desnavar Esse aqui o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando outro não tem medo de morrer Então o corpo agora chegou Pelo tempo é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Seu que tem Portura, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de molho E olha de novo Que hoje eu faço cacaço E arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é boquinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leque Garanto que é sem estresse Esse cara que é o Riquelme Argentina Morto e com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na Batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe e acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio É o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento E o sem tamanho O que 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 Aê É o Fabinho 3 2 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log Vou falar do que o desses comédia Um branco e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara No improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Eu vou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o vinho Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta mas você vai virar almoço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Tô dopando na sua cara Tô chutando Siqueira a mente sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Cê acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro Que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fã letal E que foi que eu faço Otário é natural Eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Volteriza na cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz Então cê vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na nossa cara Tipo mano uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá sem um pão Você pediu o terceiro Que esse é mais Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Cê tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem 3, 2, 1, Rima! Você pode ser o coro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o coro Não são quatro braços Não vem dez Mas você é o coro Mas eu tô rimando Não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai você sabe Que eu tô na moral Realmente eu vou ficar na semana Que vem mais se for desafio Eu vou te chamar Se for fujão A tala da noite modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nóis que começa Já que vocês tem medo de dar a cara a capa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Tem minha cara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolvem desfazer a gente Só que aqui na frente Não importa porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que você não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Sem cruzar no chão Acha que é bom Cê não é bolado Eu te falo agora Não é vila e bombão Cê não é vila Cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão Não é vila e bombão Realmente a rima é encaminhar Porque na verdade vocês não é bomba Na minha frente Cê está só piripim Demorou Demorou aí Satisfação Certo norte É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso E o responsa Certeza que eu vou mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é piripompom Até porque é sensacional Você falou que nós é pirimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente E sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é piripinha solta o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar que nós é pirimbia Vocês tão mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Falta de postura Mas agora eu corrigi na elegância Eu corrigi porque toda vez Você manda a mesma rima Então aí é redundância Então crói melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê que não tá funcionando A ideologia Do impunficial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim mano Eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz Sim eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 23 e você é um bota Cê tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas Entenda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o cê não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada tipo de jogueira Aquela premiação que me deu o playstation Visa Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu voltei e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida A batalha acaba agora Foda-se, o Indurita machiro Isso é ponte, tem que tomar, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se, o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Enquanto cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo É isso rapaziada, foram exatamente 35 minutos, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal Ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MC, se todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal, Rimaçalou HD, tamo junto É nóis, falou